Imagina poder ficar bem perto de um urso polar, um não, dois, num habitat gelado, onde você especificamente não passe frio e ainda por cima esteja num país tropical. Calma que isso não é papo de louco não, eu já explico pra vocês. Oi Vânia, oi pessoal da PTV. Olha, tudo isso é possível aqui no Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina. São 3 milhões de litros de água em 15 mil metros quadrados com ambientes bem temáticos. Bora conhecer um pouco mais? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à sala de embarque do Aeroporto do Aquário de São Paulo. Como aperitivo, o público é convidado a entrar nesta floresta. O jacaré vai logo abrindo o bocão de boas-vindas. A sucuri atrai os olhares pelo tamanho, mas quem chama a mesma atenção é esse jacaré albino, o único em exposição no mundo. Ele é o mesmo jacaré do Pantanal, a única diferença é que ele é albino, que é a falta de melanina no corpo, e ele só perde a pigmentação, ele não tem cor. Mas o hábito do animal e a ferocidade que ele tem ainda é a mesma. No oceanário, a moreia dita o tom mais assustador, antes de o público ficar de cara com os tubarões, num ambiente 180 graus, onde os animais passam por cima da sua cabeça. Eu mergulho, só que não quero nunca encontrar eles na água. Ameaçado de extinção, o peixe boi amazônico pede passagem, e a Bia gostou. Como que ele é? Bonito. Acho ele magrinho, gordinho? Gordinho. É? Mas ele é bonitinho? É. Quem vê esses pinguins tranquilos, logo pensa que eles estão curtindo uma gelada. E nada, esses daí até que gostam de um calorzinho. Então aqui, esse recinto está ambientado mais ou menos a 19, 20 graus, que é uma temperatura agradável. E eles convivem numa boa com isso. Sim, exatamente. Porque assim, onde esse animal vive, que normalmente ele fica na Patagônia, quando está quente, e quando lá começa a esfriar, esse animal migra até a África do Sul. Aí nesse percurso, alguns acabam se perdendo, que aí é o caso desses animais que estão aqui, que eles foram resgatados aqui na costa do Brasil e estão sendo cuidados agora aqui no Aquário de São Paulo. Lembra dos nossos dois ursos lá do começo da matéria? Então, quase que fechando o passeio, aqui no setor Polo Norte, é possível conhecer um pouco mais da aurora e do peregrino. Dois ursos polares que há dois anos saíram lá de Kazan, na Rússia, e passaram a conviver aqui, para participar de um programa de reprodução da espécie. E olha que eles continuam tentando. O Timay te chamou a atenção aqui. Olha, sem dúvida, o urso polar. É algo que a gente voltou, foi até o final lá do passeio, voltou novamente para ver, né? Mas é algo que chama muita atenção, né? Muito curioso, né? Está vendo o comportamento dele ali. Não é todo dia que dá para ficar cara a cara sem o urso polar. Exatamente, né? Ainda bem que tem uma boa proteção, né? Se sente mais seguro aqui, pelo menos. Também nem precisa passar tanto frio, né? E nem precisa, né? Aqui é muito mais quentinho. Mas bacana mesmo, vale a pena. Ao longo do passeio, o aquário não economiza em criatividade. Além das espécies aquáticas, outros animais também vivem por aqui. Para conhecê-los, basta embarcar neste avião, com direito a escalas em três países. Na África, onde os suricatos estão sempre de sentinelas. Passando pela Indonésia, essas raposas voadoras chegam a causar arrepios. Mas calma, que elas não gostam de sangue. Só frutas mesmo. Enfim, ao desembarcar na Austrália, esses simpáticos cangurus e até dois coalas dão o ar da graça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho